Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Carlos Molim é um realizador madeirense com uma vasta experiência como repórter de imagem e mais recentemente como realizador. A residir em Lisboa desde 2010, trabalhou como freelancer, cobrindo alguns dos mais importantes eventos da última década, como o Campeonato da Europa de Futebol e a Expo de Xangai. Em 2013, cria a sua própria produtora, a CriaArte, que hoje emprega 20 colaboradores a tempo inteiro. Desde então tem produzido diversos trabalhos, do quais destaca as curtas-metragens Remissão Completa e Sintoma de Ausência, ambas premiadas e exibidas em 30 e 50 festivais internacionais, respectivamente. Soma mais de 10 prémios em Portugal e algumas distinções a nível internacional, nos festivais de cinema de canos, no Festival Internacional de Cinema e Saúde Mental. Na curta-metragem Just Believe, recentemente distinguida, realizada para a campanha da Accenture Portugal, destaca a mensagem Simplesmente acredita, o Natal não tem limites, a diferença está em ti. Aguardaremos com entusiasmo outros trabalhos, desejando que este realizador e a sua equipa colham mais prémios, que muito dignificarão a nossa ilha e o nosso país. Faça o exposto à Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, congratula Carlos Melim pela distinção da sua curta-metragem Just Believe nos New York Movie Awards. Obrigada.